A situação do mercado laboral levou à criação, no último ano, de vários movimentos de cidadãos com o objetivo de lutarem contra o trabalho precário, que fazem através de blogs, na internet e ações de rua. A última está ainda a decorrer, é uma petição contra os falsos recibos verdes. Já foram recolhidas centenas de assinaturas. A campanha do FERV está na rua. FERV sigla para fartos destes recibos verdes, um movimento cujo nome explica objetivamente a sua luta. É uma precariedade que não é precariedade, porque legalmente não é. Só é falsos recibos verdes nós que dizemos. Então tu cumpres horário, recebes ordens hierárquicas, és o beneficiário exclusivo desta empresa para quem prestas serviço. Portanto, todos os meses recebes o mesmo salário e pões-o no mesmo recibo, o mesmo valor. Então, tu não és um trabalhador a recibos verdes. André é cofundador do FERV. Jornalista de profissão, ativista de coração, está determinada em denunciar os muitos casos de trabalho precário que existem no país, começando pelo próprio Estado, que devia dar o exemplo. O ensino básico de inglês, tão propalado inglês desde o primeiro ciclo do engenheiro Sócrates, todos esses profissionais estão a trabalhar a recibos verdes para as câmaras municipais. São já muitos os movimentos que lutam contra a precariedade. Todos eles são uma consequência do Meidei. Traduzido à letra significa dia de maio. E isto porque há já alguns anos, no Dia do Trabalhador, é assinalada a luta contra a precariedade em várias cidades europeias. Este ano, o Meidei, que também significa um pedido de ajuda, chegou a Portugal. Conseguimos ajuntar alguma energia, muitas vontades, muitas pessoas que nunca tinham feito nada anteriormente, e que tinham esta vontade de poder um dia expressar o seu descontentamento e dizer que recusam uma vida feita de precariedade e incerteza. E essa vida é já um fenómeno que cruza várias gerações e áreas profissionais. Penso que cada vez mais gente que está a trabalhar com horário completo e tudo em várias áreas, vai começar a depender cada vez mais de famílias e de instituições de solidariedade social. João é um trabalhador precário, tem o estatuto de colaborador de uma revista, mas em rigor trabalha como qualquer jornalista efetivo ou a contrato. E nem o prémio Revelação Gazeta, que ganhou este ano, mudou a situação profissional. Restou-lhe o consul de, nesse dia, ter podido discursar perante o Presidente da República. O discurso não era contra o Presidente, era simplesmente uma opção de aproveitar aquele momento em que eu tinha a palavra e podia falar por muitas pessoas que não têm a palavra e que estão numa situação de injustiça social que se vai virar, mais tarde ou mais cedo, contra as grandes empresas e contra o Estado e contra a democracia.